Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Estou aqui para passar uma mensagem que eu acho importante, até por um episódio que aconteceu comigo hoje. Eu tenho o hábito de levar sempre, que eu posso, as minhas cachorras comigo, ou os iguais, ou todos, ou às vezes alguns deles, para alguns lugares quando eu vou comer alguma coisa. E eu acho interessante como cada vez fica mais difícil você participar de um universo social com seus cães, sem que as pessoas tentem interferir o tempo todo. Eu acho que é importante todos nós, como seres humanos, entendermos o seguinte, para que a gente chegue num ponto onde a gente tenha cães sociáveis, que saibam e estejam aptos a estar em lugares com a gente, sejam em restaurantes, em lanchonetes, enfim, lugares públicos de forma geral. Eu acho que todos nós precisamos aprender a respeitar um pouco mais o espaço de cada animal. É tão complicado já, principalmente em ambientes urbanos, existirem lugares onde a gente pode levar os cães. E quando a gente vai nesses lugares, a gente faz todo um trabalho de controle de impulso e respeito de espaço, para indicar para o cão o local certo onde ele pode ficar, o que ele tem que fazer naquele lugar. É um trabalho de concentração, de foco, de tolerância. E quando as pessoas ao seu redor querem o tempo inteiro engajar com o seu cão, querem trazer o cachorro delas para engajar com os seus cães, vocês só tornam isso muito mais difícil. E o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo é até porque a maioria dos cães que eu atendo tem exatamente esse problema. São cães que não sabem estar calmos, não somente em casa, mas principalmente na rua. Então a maioria desses cães acaba ficando confinado a um convívio doméstico e só. Por quê? Porque eles não têm habilidade de estar do universo social. E isso acaba acontecendo muitas vezes porque nós, seres humanos, politicamente, corretamente falando, a gente fica sem graça de impedir que as pessoas venham interagir com o cachorro da gente na rua, a gente fica sem graça de dizer não para essas aproximações. Só que isso só contribui para um comportamento negativo para o seu cachorro. Mesmo que ele não seja agressivo nem reativo, ele vai criar o hábito de ter muita expectativa quando ele vai para um lugar desse. Ele vai criar o hábito de ir imediatamente para as pessoas estranhas e querer interagir com elas. E essa não é a sua intenção. A intenção do cachorro participar da sua vida é que ele possa te acompanhar, estar tranquilamente numa lanchonete, sentado ao seu lado enquanto você curte o seu programa. Então, eu acho que esse é um alerta para todo mundo. Não só para os proprietários de cães, mas para as pessoas que não têm cachorro, mas adoram cachorro. Vamos aprender a apreciar isso um pouco mais à distância. A gente exige tanto dos cães, mas a gente acaba exigindo um pouco da gente mesmo. É importante que as pessoas deem espaço para o cachorro estar ali. É legal, é bonito você ver um cachorro bem comportado, mas aprecie de longe. Você não necessariamente precisa ir até ali e passar a mão no cachorro e engajar com o cachorro. É muito complicado para o cachorro aprender a conviver com isso. Você acaba nadando contra a maré e criando um cachorro ansioso, cheio de expectativa, extremamente agitado, que amanhã vai perder esse benefício de participar da vida do dono por causa de todas essas intervenções. Eu já atendi muitos cães que desenvolveram, inclusive, reatividade com pessoas por conta disso. Vamos dar espaço para esses cachorros. Vamos deixar que eles participem da nossa vida e vamos respeitar o espaço deles. Se a gente fizer uma analogia na questão humana, como que você se sentiria se todo mundo que te achasse bonito resolvesse passar a mão em você quando te visse na rua? Você não ia considerar isso um comportamento invasivo? Você não ia se sentir invadida, desrespeitada? Homens e mulheres, né? Então, não vamos fazer isso com os nossos animais. Eu acho que essa é a intenção, a gente viver num mundo melhor com os cães. Vamos favorecer que esse mundo exista. Vamos favorecer que esse mundo aconteça de verdade. Vamos deixar que esses cães tenham espaço no nosso universo social com respeito. Existe tanto treino de controle de impulso e respeito de espaço para cães, mas eu acho que nós, seres humanos, precisamos treinar isso também. Vamos dar mais espaço para as pessoas. Vamos respeitar as pessoas que estão com seus cães na rua, que estão com seus cães em algum lugar público. E vamos apreciar de longe. Seria super bacana se todo mundo entendesse esse conceito. Muita gente interpreta isso como uma atitude rude. Ai, a pessoa não deixou eu chegar perto. Cara, mas não é isso. Respeite a posição do cachorro. Naquele momento, ele está participando de uma atividade com a família dele e o papel dele é só estar ali, sentado no espacinho dele, curtindo o programa. Ele não está ali para engajar com todo mundo. Ele não está ali para socializar no modo que as pessoas acreditam que é socialização. Então, muito do que as pessoas interpretam como socialização nada mais é do que um engajamento com agitação e excitação. E não é isso que ninguém quer. Socialização nada mais é do que a habilidade de você estar em conjunto, num contexto social. E essa habilidade começa com as pessoas aprendendo a existir ao redor das outras e dividir o espaço social de forma respeitosa. E eu acho que isso é muito mais para a gente do que para eles. Um cão bem orientado aprende isso muito rápido. Mas ele precisa que nós, seres humanos, advoguemos por ele. Vamos advogar pelo cachorro. Vamos permitir que o cachorro esteja no lugar, tranquilamente, na posição dele. Sem que todo mundo tenha que ir lá, a cada cinco minutos, passar a mão dele. Eu estou fazendo esse vídeo, gente, porque eu tenho quatro cães e eu vivo isso dia sim, dia não. É muito complicado você ter que afastar as pessoas de você o tempo inteiro, pedir que as pessoas deem espaço e apreciem os cães de longe. Meus cães são tranquilos, mas essa aproximação não favorece nada. Muitas vezes, toda vez que uma pessoa chega e quer falar com um deles, você tira toda a concentração e todo o foco do cão na atividade que ele está fazendo. E se você parar para pensar, acaba sendo uma atitude meio egoísta, porque esse é o momento de felicidade para você que está pegando no cachorro, não para ele que está ali tentando se concentrar em uma outra atividade. Então, felicidade é uma coisa muito individual. A gente tende a acreditar que a felicidade da gente é a felicidade do cão. E a gente esquece que eles são outra espécie e eles precisam ser tratados como tal. É muito importante que a gente oriente e mostre para o cão como que a vida humana funciona. Mas é importante que a gente também saiba qual o nosso lugar. E saber respeitar um cão de longe e apreciar de longe é uma dádiva e que vai favorecer milhões de cães por aí. Eu já perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu comigo e quantos clientes eu atendo que tem justamente essa dificuldade. E só quem acompanha esse trabalho de perto sabe o quanto é difícil reverter e trabalhar um cachorro que eventualmente desenvolveu a associação errada por causa de toda essa aproximação, teoricamente com boa intenção. Então, minha mensagem aqui, gente, é o seguinte. Eu não quero que vocês sejam rudes, nem nada disso. Eu só quero que vocês saibam, para os proprietários, advoguem pelos seus cães, peçam esse espaço, gentilmente. Por favor, não engaje com o meu cachorro agora, só quero que ele fique aqui comigo. E para vocês que são amantes dos cães, não tem cachorros ou tem, e eventualmente tem em algum lugar público e vê um cachorro sentadinho do lado de alguém em uma manchonete, aprecie de longe, ache legal, fique feliz por ele ter a oportunidade e o privilégio de participar da vida do dono no mundo de fora, no mundo exterior. E deixe isso acontecer. Aprecie de longe, ache bacana e dê espaço para ele existir. É só disso que os cães precisam, tá, gente? Vamos começar a pensar um pouquinho mais neles, no sentido real da palavra. E ao invés de a gente transferir toda a nossa necessidade afetiva para eles, vamos permitir que eles sejam eles dentro do nosso universo com mais equilíbrio, com mais tranquilidade e com mais respeito. Eu acho que essa é a grande mensagem de hoje. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo. E aí Um beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.